Isso é moleques, bom dia! E no secado ele, Luiz Teglas, o apelidoso das teclas! Oh gatinha, sapadinha, eu tô na sua, você tá na minha Oh gatinha, gostosinha, eu tô na sua, você tá na minha Seu jeito de dançar, já me conquistou Me deixa pirado, quer fazer amor Seu jeito de dançar, já me conquistou Me deixa pirado, quer fazer amor Vai em dança, vem descendo, vem descendo, vem descendo Gatinha, sapadinha, vem quebrando Venha quebrando, vem quebrando, vem quebrando Gatinha, gostosinha, vem descendo Vem descendo, vem descendo, vem descendo Gatinha safadinha Vem quebrado, vem quebrado, vem quebrado Gatinha gostosinha Ô gatinha safadinha Eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha gostosinha Eu tô na sua, você tá na minha Maicon Júnior Escolheu mais uma que explodiu Oh gatinha safadinha Eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha gostosinha Eu tô na sua, você tá na minha Sem jeito de dançar Já me conquistou Me deixa pirado Quero fazer amor Sem jeito de dançar Já me conquistou Me deixa pirado Quero fazer amor Vem descendo, vem descendo Vem descendo, vem descendo Gatinha safadinha Vem quebrado, vem quebrado Vem quebrado, vem quebrado Gatinha gostosinha Vem descendo, vem descendo Vem descendo, vem descendo Gatinha safadinha Vem quebrado, vem quebrado Vem quebrado, vem quebrado Gatinha gostosinha Ô gatinha safadinha Eu tô na sua, você tá na minha Ô gatinha gostosinha Eu tô na sua, você tá na minha Tô dadinha, safadinha Eu tô na sua, você tá na minha Tô dadinha, gostosinha Eu tô na sua, você tá na minha Tchau